Posso? Agora eu? Vem pra cima, cara. Descubra venceu passinho. Oh! Ah! Oh! Ah! o que é isso? não fez o que é isso? o que é isso? o que é isso? é eu ia botar ele no meu loot ontem mas eu realmente esqueci de botar sabe o que é isso? lembra que eu já te falei que eu tenho déficit de atenção que eu tenho uma cabeça muito esquecida então eu acabei esquecendo ontem de botar ele no meu loot ele que é meu filho Vitor você já tinha conhecido ele ontem? não 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 deu tempo ontem não não sobrecarregar não dá eu to sem bagulho mas pra que? pra poder você ver aquela fumaça expandindo assim mas ela expande mano porque ela tá em conjunto com esse daqui ó porque esse cogumelo daqui ele cria esporos em volta então provavelmente o cheiro de campeão ele tá entrando nos poros e se expandindo junto entendeu? sobrecarrega os amuletos e como é que faz isso? eu só não sei agora eu quero saber uma coisa eu não tinha que matar esse cara daqui pra poder eu conseguir pegar o o tal do pulo duplo tem que inspecionar ele o que que eu tenho que fazer aqui ó é isso que eu tenho que fazer com direito achando de herói tudo com direito achando de herói tudo com Damit com CLIP com O que é isso? O que? O que? Caraca! Ah, mas é pra poder eu enfrentar ele ali de novo ou não? Ou isso eu fiz porque eu sou idiota? Segue com onde liberou ou não? Então ali é só pra poder enfrentar ele de novo com um idiota com sua, né? Fala Davi, o que que você quer? Fala rápido filho Rápido, 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 rápido Rápido moleque Fala com o pai cara Tá bom Tu fica com mais de um amuleto, como assim? Um amuleto ele vira duplo? Seria isso? Ah, agora sim veio a tal asa, ô MBR que tu falou Asas do Monarca Top Agora sim Em troca disso tu recebe dois de dano em vez de um Ué, mas por que que eu tenho que receber dois de dano em vez de um? Isso não é de Deus, não é saudável Só vou receber mais dano Eu queria entender essa lógica Eu juro que eu queria entender essa lógica Deu fazer um bagulho pra poder eu receber dois de dano, não Olha que merda que eu fiz Eu sobrecarregar a parada pra poder receber dois de dano em vez de um Eu prefiro continuar recebendo um de dano, pô Entendi Entendi E aí eu recebo mais Eu... Mas eu já tenho um amuleto aqui que causa mais dano É esse daqui, ó Eu tenho esse, ó Fúria dos caídos Aí vem lá, ó Quando próximo da morte a força do portador irá aumentar Ou seja, meu dano fica maior quando meu sangue tá mais baixo Tenho esse outro daqui também, mas esse aqui quebra Força frágil No caso se eu morrer o amuleto quebra É, mas a princípio o dano dele também diz ser maior Equipando e desequipando, mas qual deles que eu equipe e desequipo? Qualquer um Tá, vamos no cheiro de campeão Pode ser o cheiro de campeão? Tá, vamos lá Tchau 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 Tá, tira ele e coloca um de dois no lugar Tá, calma aí Vamos ver aqui, ó Um amuleto de dois Eu enchei até no dedo, olha Olha, tá vendo? O dedo do jacaré agora Aham Eu tô enchei até no dedo Entendi, filho Tá, mas e agora? O que que eu faço? Tá, funcionou, mas e agora? O que que eu faço? Ah, mas aí eu fiquei sem meu cheiro de campeão Ah, mas aí eu fiquei sem meu cheiro de campeão Tirar o da sobrecarga? Tá, tirei Entendi o que que vocês estão falando Aí na próxima vez que eu for pro boss eu posso fazer isso, né? Já se liguei Só que aí Aí na próxima vez que eu for pro boss eu posso fazer isso Da hora O cara passa robusta, não Tô pousando aqui Um pouco firme Pô, precisava desse treco aqui, ó Tá, eu vou tirar o cheiro de campeão de por enquanto Vou deixar esse daqui pra coletar as moedinhas Pra onde eu tenho que ir agora? Vamos lá Tem que voltar lá dentro da colmeia Tem mais lugar pra poder eu vasculhar lá Tem que ir também no pico de cristal Vocês falaram pra mim que lá em cima tem duas paradas Dois itens maneiros pra poder eu buscar Que eu não busquei Lá no pico de cristal também tem um boss Provavelmente pra poder enfrentar Que eu não fiz, né? Só que recebe muito dano na sobrecarga Então eu tô fundido, cara Eu não vou conseguir me dar bem com a sobrecarga Eu naturalmente, eu lutando eu já levo dano pra caramba Então vamos lá nesse bagulho pegar logo Um cadáver com uma armadura branca É legal Ah, We Generally Nãoミan Não ia, não Porque eu iam ficar morrendo direto POR News Ficar morrendo direto Isso aí é legal. Eu ia atirar mesmo. Você acha que eu não ia atirar? Guerra do descanso. É o metrô mais próximo. Quem que você tá falando que é doente que sabe jogar? Eu sou doente sem jogar sim, cara. Tem preconceito contra pessoas doentes que sabem jogar, mano? Ah não, pior que aqui nem era. Pô, eu já sei como é que eu vou fazer. Lá tem um elevador, mano. Lá tem um elevador, cara. Eu tô indo pro pico. Eu que errei o caminho mesmo. Que horror. Vou pra Dirtmund. Aqui lá tem um elevador, pô. Eu nem me lembrei disso. Achei que eu fosse tudo por baixo. Agora é como eu fiquei nessa parada. É vindo por cima. O que que vai acontecer? Você vai vir aqui em MBR. Aí você vai fazer todo o mapa, tá ligado? Pá, 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 pá. Fez tudo. Aí quando você fizer tudo, você vai chegar aqui no último estágio do mapa. Aí você vai liberar o elevador pra... Não, é aqui. Desculpa, desculpa. Eu sou retardado. Depois que você fizer todo o mapa, pá, 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 pá. Aí você vai pegar... Aí tu vai vir com esse dash de cristal que eu tenho. Tá ligado? Que se não me engano, pega ele em algum lugar. Ou é aqui. Ou é aqui. Aí você vai usar ele aqui. Vai vir pra cá. Aí vai liberar o elevador pra você voltar, entendeu? É esse elevador aqui, ó. Então, provavelmente porque você não passou por aqui, MBR. Tá vendo onde é que meu bonequinho tá, ó? Você vai ter que vir daqui para cá. Acabou? E olha que ainda tem parte no mapa que eu nem explorei. Tipo esse pedaço aqui, ó. Tu vê que ele tá faltando eu ir lá explorar. Foi falta de vontade mesmo. Esse mapa é muito chato. É muito chato. Foi o mapa mais chato que eu joguei até agora. E aí, ó. Agora dá pra poder usar um pudro do útero. Beleza, pode crer Cara, eu vou te falar uma parada A primeira coisa que se libera no jogo Tinha que ser No grupo, cara Porque é incrível Cara, o grupo faz uma diferença muito grande no jogo Vou só fazer um save aqui Só pra... Pra... É merda Eu tô aqui Ah não Aqui não dá pra não save não Não vou lutar contra esses caras Chato pra caraca Adicionado A ave de comerciante Ué, vamos abrir isso aqui Por outro lado que eu tinha aberto o mapa todo Ah, cheguei aqui no topo do mapa Provavelmente deve ser pra lá Que é alguma área que eu ainda não explorei Isso eu sei que eu não vim pra cá Como assim um padre esmoronho? Usa o amuleto do protetor de esterco Chega perto do cara sentado do banco E não bate nele Legal, mas aí eu teria que ter vindo Com esse amuleto pra cá Então não tenho como Vou pegar um camarada e a raça Não tem como trocar agora Mega, quando você estiver perto de pegar o ferrão nível 4 me chama É, eu acho que eu tô, não sei qual nível que eu tô com o meu não Mas eu acho que eu já fiz duas melhorias Entendi, é só deixar o amuleto da dama nele que ele não acorda Que da hora Vou fazer isso, mas primeiro eu tenho que ir em algum lugar que tenha banco Olha só que tá baixo Ah, peraí que peguei Não mikä Não chercher BLEE A TENTA Então, não tinha hora Por que eu tenho que ir no cara Porque alcançando Pode esta Porra, eu to errando o botão, cara, olha o que se apoiar, né? Porra! Vou ter que vir até aqui pra buscar a minha alma. Pelo menos eu posso pegar o amuleto. Vou fazer o save lá que vocês estão me falando de fazer, ó. Vamos lá? Eita, ouvi. É mais um empunhando uma arma. Você não vai deixar muitos cadáveres para o valor. Se você não pensar nos mortos, pelo menos considere seu trabalho e suas vítimas no meio profissional. Eita, ouvi. Eita, ouvi. Caraca! Uh, pra caralho! Da maneira, pode deixar, eu vou bater nele, vai dar certo! Confio! Aí eu volto lá e busco minha alma. Eu tenho um problema sério com esses espinhos. Inacreditado! Vamos ver, ó. Pior que não dá certo mesmo essa parada. O cheiro de campeão não mata o cara sem o cara acordar. Olha isso! Valeu aquela dica, Victor! Mandou, cara! Não dá certo! Não é? Só depois que matou ele! Ainda bem que eu não quis matar. Eu falei... Ah, não! Vou matar esse cara não! Ih, se dane! Vou matar esse cara aqui, ó! Eu já tinha perdido a vontade. Eu lutei contra ele duas vezes! Não precisa dar o frenão Boa não Boa não Boa não A luta mais fácil do Hallow Knight, é verdade, cara. É só tu ficar do lado do cara com cheiro de campeão que o cara morre, mano. Falou tudo. Pô, se eu souber que eu tava indo pra lá só pra poder reigratar uma minhoca daquela, eu nem tinha ido. Eu tava achando que eu tava indo pra lá pra poder pegar o tal do minério. O que é que você vai morrer? Eita! Não adiantou nada. Perei uma vida pra poder perder. Não, tem que pegar uma agora. Caraca, maluco! Olha o que esse cara fez. Perdi a porra do meu dinheiro todo. Já me fodi mesmo. Pelo menos agora minha alma vai tá perto. Não, eu vou pegar minha alma aqui mesmo, tô perto. Pô, caraca, maior vacilo. E aí, eu vou pegar minha vida. É mó merda isso? Não. Tá. O que, ó? Ah, tinha que... Mas não tá quente. Homem que tá bom lá que tu vai vendo. Pra escolar. Eu liço direto por cima. Desço por esse buraco. É aqui mesmo que eu tenho que ir. Eu liço direto por ele. Desço mais. E aí... É um lugar que dá para quebrar um lugar ali. É lá naquele andar mesmo e no nosso andar mais embaixo. Tchau, tchau. Tchau. Não dá pra mandar link no chat não, mano. Não, não dá não. Mesmo que desse pra mandar link, eu não tenho como acessar agora, nem. Não teria como pegar pra ver. Você já me deu uma luz. Eu tenho que trocar um lugar onde eu posso, porque eu preciso dobrar o chão. Lembrou? É onde? Tá confundido o caminho. Tá falando desse banco aqui, ó. Tá falando desse banco aqui, ó. Então vai nesse banco aqui de baixo. Tchau. 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 Tchau.